Se você abriu esse vídeo é porque você quer entender por que você não ganha tanto dinheiro como gostaria. Você trabalha, se esforça, se dedica, procura evoluir, mas parece que nada cresce como você quer. E pior, você vê outras pessoas que parecem nem se dedicar tanto assim, mas que passam na sua frente e ganham muito mais dinheiro. E aí você se pergunta por quê? Qual o motivo? O que está sendo feito de errado? Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te explicar a razão pela qual você não ganha tanto dinheiro quanto gostaria através da história do pernil. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os segredos da mente milionária para trazer abundância e liberdade financeira para a sua vida. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores dessa série, os seus pensamentos têm origem na sua programação passada ou no seu condicionamento. Nós somos condicionados a pensar o que pensamos desde a nossa infância. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. A segunda são os exemplos que você teve como pai e mãe. E a terceira são os episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou as suas crenças sobre dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. Num vídeo anterior eu expliquei a primeira influência sobre o seu condicionamento, que é a programação verbal. Se você não assistiu, eu recomendo que você procure aqui no canal depois que esse vídeo aqui acabar, porque vale a pena. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda forma de condicionamento, que são os exemplos que você teve na infância como pai e mãe. Você deve refletir sobre como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questão de dinheiro. Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou eram econômicos? Eles eram investidores ou eles nunca investiam? Eles eram propensos a arriscar ou eles preferiam investimentos mais conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só de vez em quando? O dinheiro fluía com facilidade ou ele era suado? Ele era fonte de felicidade ou era motivo de brigas? Toda essa informação é importante porque você já deve ter ouvido a frase Macaco vê, macaco faz. Quando nós somos crianças, nós aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que recebemos. Muitos de nós não gostamos de admitir isso, mas há uma boa dose de verdade na frase A fruta não cai longe do pé. Nós assimilamos aquilo que vemos ao nosso redor e encaramos isso como verdade. Aqui entra a história do pernil que está no livro Segredos da Mente Milionária. O autor conta a história de uma mulher que estava preparando o pernil para jantar e ela cortou as duas pontas do pernil. O marido viu aquilo, ficou sem entender e perguntou por que ela fez isso. E ela respondeu Não sei, era assim que a minha mãe fazia. Pois, coincidentemente, naquela noite a mãe dela foi jantar com eles e aí eles aproveitaram para perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. E a mãe respondeu Porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a vovó e saber por que ela cortava as pontas do pernil. E a resposta dela foi Porque a minha panela era pequena. A questão é que em matéria de dinheiro nós tendemos a ser parecidos aos nossos pais. A um deles ou uma combinação dos dois. No livro, o autor conta que o pai dele era empresário do ramo da construção civil, construindo imóveis. Só que cada empreendimento demandava um pesado investimento de capital. O pai dele precisava empenhar tudo o que eles tinham até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, a família ficava mergulhada em dívidas e sem um tostão para gastar. Aí nessa época, o humor do pai dele não era dos melhores. E ele não podia ser generoso, porque ele precisava poupar para os projetos dos empreendimentos. Mesmo que algo custasse só um centavo, a sua resposta padrão era Tá maluco? Você acha que eu sou feito de dinheiro? Essa situação durava um ano ou dois, até as casas serem vendidas. Depois eles ficavam cheios da grana, e aí o pai dele se transformava em outra pessoa. Ele ficava feliz e extremamente generoso. Eles viviam tempos de vacas gordas, até o dia em que o pai dele chegava em casa, anunciando que ele encontrou outro terreno e iria construir um novo empreendimento. E aí se iniciava um novo período de dureza. Então o autor do livro, Segredos da Mente Milionária, conta que ele cresceu e também virou construtor. Ele ganhava pequenas fortunas, mas depois voltava para Pindaíba. Ele começava um novo negócio, se sentia no topo do mundo, e um ano depois ele voltava para o fundo do poço. Ele ficou cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que ele estava, ou os sócios que ele escolhia, ou os empregados que ele tinha, ou a situação econômica do país. Ele percebeu que estava inconscientemente revivendo os altos e baixos do seu pai. Então ele conseguiu se recondicionar para abandonar o modelo yo-yo e construir uma vida de prosperidade. O autor do livro também conta um outro exemplo de um dos participantes dos seminários de riqueza que ele promove. Era um senhor que chegou até ele chorando no final de uma apresentação e disse que ele já tinha 63 anos e já tinha tentado todos os negócios e investimentos possíveis em diversos tipos de estudos. Ele disse que ele já tinha 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas. E mesmo assim ele jamais alcançou um sucesso financeiro. E daí ele entendeu que o motivo é porque ele trouxe o modelo de dinheiro do pai dele gravado na mente. O pai dele perdeu tudo num negócio mal sucedido e nunca mais se reergueu. E aí esse senhor chorou e disse que ele sentia como se os últimos 40 anos de estudo e dedicação tivessem sido perdidos também. E então o autor do Segredos da Mente Milionária respondeu que todo aquele conhecimento não foi uma perda de tempo e sim apenas ficou latente num canto do seu cérebro à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que aquele senhor conseguiu formular um novo modelo de sucesso, tudo que ele aprendeu ao longo da vida seria útil e faria com que fosse mais bem sucedido. Depois disso aquele senhor conseguiu mudar os seus padrões mentais e daí ele acumulou mais riqueza em 18 meses do que nos últimos 18 anos. Mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso você não vai prosperar. Quando os pais sofreram uma grande perda financeira é comum que os filhos se tornem adultos que querem gastar feito loucos porque eles pensam que é muito fácil perder tudo e por isso o melhor seria aproveitar o dinheiro enquanto é possível. Outros fazem o caminho inverso, guardam tudo o que podem para se preparar para os dias difíceis, o que também pode trazer problemas porque um dos princípios de riqueza é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para dias difíceis, o que é que você vai acabar conseguindo? Dias difíceis! Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para aproveitar os dias felizes ou para alcançar a sua liberdade financeira. Como eu expliquei, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles pelo menos em questão de dinheiro. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Se a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito ao dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta a ela nessa questão. O problema é a forma com que você se irritava com os seus pais e como isso fez você internalizar essa oposição. O fato é que quando nós somos crianças, nós não temos a maturidade e nem mesmo a permissão para dizer mamãe e papai, sentem-se aqui e vamos conversar. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Precisamos pensar em formas mais saudáveis de lidar com as finanças. Não! As coisas não acontecem assim. O que ocorre na prática é que a criança fica furiosa com as situações de escassez e falta de dinheiro para comprar aquilo que ela quer e daí ela diz coisas do tipo eu nunca vou ser como vocês. Quando eu crescer eu vou ser rico e vou ter tudo o que eu quiser. Depois disso a criança bate a porta do quarto e chora de raiva por não ter dinheiro. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva. Em geral elas vão à luta e querem enriquecer e muitas enriquecem. Mas existe um problema. Mesmo que façam fortuna muitas não são felizes. O motivo é porque a motivação para ganhar dinheiro é a raiva e o ressentimento. O dinheiro vira-se normo de estresse e não de paz. E aí inconscientemente elas concluem que a origem de todo problema é o dinheiro e elas buscam se livrar de tudo que tem de forma inconsciente através de gastos exorbitantes ou maus investimentos. Elas sabotam o próprio sucesso. Só que isso também não resolve o problema. As coisas ficam ainda piores porque agora além de continuarem sentindo raiva elas estão também no fundo do poço. Elas deram fim a coisa errada porque elas se livraram do dinheiro e não da raiva. Enquanto esse sentimento permanecer elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial se ela possui uma raiz negativa como o medo a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo o dinheiro nunca vai trazer felicidade porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. No livro Segredos da Mente Milionária o autor conta que nos seus seminários ele costuma perguntar para a pateia quem daqui diria que o medo é a sua principal motivação para o sucesso e poucas pessoas erguem o braço no entanto quando ele pergunta quem daqui diria que a segurança é uma das principais motivações para o sucesso quase todos os presentes levantam a mão mas observe que a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator A busca por segurança tem origem na insegurança cujo fundamento é o medo só que ter mais dinheiro não dissipa o medo porque o dinheiro não é a raiz do problema e sim o próprio medo e o pior é que esse sentimento mais do que um problema é um hábito ou seja ganhar mais dinheiro apenas vai mudar o tipo de medo que a pessoa traz dentro de si quando o indivíduo não tem nada ele sente medo de não conseguir chegar lá ou de não ter o suficiente e aí quando ele atinge um patamar qualquer o medo passa a ser o de perder tudo o que ele conseguiu ou pode ser o de atrair pessoas interesseiras em resumo se você não for a raiz da questão e se livrar do medo nenhuma quantidade de dinheiro vai ser capaz de ajudar há também quem se motiva a alcançar o sucesso para provar que tem capacidade ou que tem valor digamos assim mas nenhuma quantidade de dinheiro vai fazer de você alguém competente assim como acontece com o medo a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver essa necessidade acaba governando os seus atos você se considera um grande realizador uma pessoa determinada mas a questão que permanece é por quê? qual é o objetivo disso? no caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor dessa ferida interna para eles todas as coisas da sua vida não são o suficiente nem todo o dinheiro do mundo vai ser o bastante para quem não se sente capaz mais uma vez está tudo dentro de você lembre-se que o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior se você não se considera pleno você vai acabar confirmando essa crença e criando a realidade de que você não tem o suficiente por outro lado se você se sente uma pessoa plena você vai validar essa crença gerando a abundância se a plenitude é a sua raiz ela vai se tornar o seu modo natural de viver é necessário desvincular a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva do medo da necessidade de autoafirmação assim você vai poder prosperar financeiramente por meio do propósito da contribuição e da alegria e nunca vai ter que se livrar do dinheiro para ser feliz o importante é reconhecer como seu modo de ser se relaciona com um dos seus pais ou com ambos em matéria de dinheiro os passos para a mudança são quatro conscientização entendimento dissociação e declaração conscientização é você pensar no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação a riqueza e ao dinheiro e refletir se você se considera igual a cada um deles ou o seu oposto entendimento é compreender o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira dissociação é saber que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é e declaração é declarar que o exemplo que você teve a respeito do dinheiro era o modo de agir dos seus pais mas você pode escolher fazer as coisas de um jeito diferente que seja melhor aliás se você chegou até aqui eu proponho que você escreva nos comentários a seguinte frase eu escolho fazer melhor te convido também a se inscrever no canal porque nos próximos vídeos eu vou continuar essa série sobre os segredos da mente milionária e tá realmente imperdível aprender a reprogramar sua mente pode tornar qualquer pessoa capaz de controlar seu poder interior transformando-se em ator principal da sua vida dez vezes mais rápido há algum tempo eu comecei uma busca desenfreada a procura de informações sobre o poder da nossa mente e eu posso garantir a você que todo aquele que estiver de posse do conhecimento sobre o poder da mente será capaz de conquistar qualquer coisa que queira nessa vida você pode ser quem quiser ser pode fazer o que quiser fazer e pode ter o que quiser ter para isso você só precisa aprender a controlar o poder dos seus pensamentos e sentimentos foi no dia que eu descobri isso que a minha vida mudou completamente o fato que qualquer pessoa pode ter tudo o que quiser na vida se aprender o segredo que eu aprendi e que agora eu quero te repassar um segredo pode ser a diferença entre uma vida plena ou frustrada para aqueles que querem ter todo o conhecimento para se transformar em uma nova pessoa a prova de fracasso e passar a conquistar 10 vezes mais em sua vida eu recomendo virar meu aluno e assistir ao treinamento mestres do universo ao longo das aulas eu levo você em um processo de tomada e expansão da consciência tornar-se consciente é o primeiro passo no processo de mudança dos seus resultados porque você precisa entender a pensar de verdade só assim pode haver uma mudança de paradigmas após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente que vão ser capaz de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante e assim por consequência você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida eu vou te entregar as estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem sucedidas para você começar a moldar a sua personalidade e mudar os seus resultados atuais cada aula é uma bomba de informação de forma direta e objetiva porque eu quero que você tenha transformação real na sua vida o mais rápido possível o link para ter informação está na descrição do vídeo e se você quer desvendar todos os segredos da mente milionária eu recomendo que você assista a toda a série de vídeos que eu estou preparando eu vou deixar aqui a playlist de vídeos para você entender o que é preciso mudar na sua mente para atrair prosperidade até